Localizada próxima ao Centro de Convenções Vizinho Autoescola Xalom, temos a Starbike. Você pode nos encontrar no Instagram com facilidade. É só digitar Starbike e pronto. Nele, você visualiza todos os nossos serviços e produtos. Então já segue a gente para ficar atualizado. Em nossas lojas, temos tudo para bicicletas. Vendemos bicicletas novas, seminovas e acessórios. Contamos também com o serviço de mecânica. Então vem para a Starbike, o paraíso da bicicleta. 3, 2, 1, gravando. Alô meus amigos, hoje é sábado. Trago para vocês aqui hoje o vereador doutor Carlinhos em três tempos, tá bom? Ele fala no primeiro tempo com a gente sobre a situação das ambulâncias em Calcaia. E segundo o doutor Carlinhos, com a chegada do novo contrato das ambulâncias, a vida para os pacientes deve melhorar. Vamos ver e ouvir doutor Carlinhos. O doutor Carlinhos ali, presidente, que ele quer dar uma palavrinha. Pronto, doutor Carlinhos, quer lhe ouvir, vai lá. Vereador, bom dia. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é de bom alvitre que a sua presença na tribuna veio engrandecer as discussões, os debates. E que nós não podemos realmente prescindir de pessoas como V. Exª, questionadores. Que o questionamento, quando se traz a tribuna, seja lá qual for a matéria, só engrandece o poder relativo desse município. Quero dizer, vereadora, que a contratação dessas ambulâncias foi amparada através de um pregão, numa licitação de um pregão público, e isso reflete a legalidade dessa contratação. São 11 ambulâncias e teve-se o cuidado de descentralizar a colocação dessas ambulâncias, como sabemos, através do que foi formado, sítios novos, matões, Bom Princípio, Mercari, na Hospital Santa Terezinha e no centro. E nós, vereadores, sofremos muito, todos nós. O Jato L tem um carro plotado, o Marcelo vive lá com esse carro nos sítios novos, mas eu também fico feito um louco, como a Germana, na região da 020, e mais determinados assuntos nós não podemos atender. Um acidente, nós não podemos manipular aquela pessoa acidentada sob pena de correr no próprio óbito daquela pessoa. De repente o cara tem uma costela furada, furam o coração, uma aveia, tal, tal, e a situação é muito complicada. Nós só podemos, eventualmente, socorrer aquelas coisinhas simples, lá para um posto de saúde, tal, uma coisa que não haja, que possa, eventualmente, causar algum dano ao paciente. E nós, já conversei com o doutor Zózio, e a semana passada estive também no gabinete conversando com o Felipe, esse contrato já foi desde o dia 22 de abril, né, e vai ser de grande valia para o nosso município. Eu acho, na realidade, que são poucas ambulâncias, porque a demanda é muito grande, né, final de semana, sobretudo final de semana, quando o pessoal exacerba no seu direito de lazer, e aqui e acolá é uma facada, é uma barroada, é uma moto, o cara que cai na moto e está quebrando muito nas costas dos vereadores, e a implantação desse serviço de assistência vai facilitar muito e melhorar a vida do cidadão calcaiense. Doutor Carlinhos volta no programa e agora ele fala uma das certezas, limpa, clara, que é para se garantir emprego, tem que ter qualificação. Vamos, mais uma vez, ver e ouvir o vereador doutor Carlinhos. No que diz respeito às questões lá do pessoal, é que está sendo dispensado, como bem falou o Marcelo Pinto, ele está coberto de razão, às vezes é pela própria qualificação, né, e nesse momento eu faço alusão o valor que tem o servidor público concursado. Aquele ali, como dizia, entre aspas, um ministro que passou aí por um governo, é imixível, né, o garador. É imixível, né, desculpa a expressão. Mas é isso que se tem que procurar, valorizar o servidor público, como bem fez o prefeito agora com esse aumento, e lamentamos, esperamos realmente que essas pessoas que estão sendo tiradas sejam realocadas. Porque um contrato temporário, um contrato temporário, e que vem sendo renovado ano após ano, isso torna aquela pessoa dependente do serviço público. E quando eu costumo dizer nessa casa, que enquanto o município de Calcaia, a prefeitura de Calcaia, for o maior empregador do município, nós, essas pessoas, não têm estabilidade de emprego, contratual, salário certo. E sim, eles têm que fazer o esforço para passarem no concurso público e efetivamente ficarem tranquilos. E quando chega uma empresa, eles trazem aquelas pessoas da sua confiança, é assim que funciona. Eu não vou ter, sobre assim, trabalhando, um exemplo que possamos trazer para nós, na nossa casa, uma pessoa que nós não confiamos, uma pessoa que nós não conhecemos as qualificações, todas as empresas procedem dessa forma. Nós lamentamos e esperamos realmente que essas pessoas sejam relocadas dentro das suas qualificações, observadas os seus perfis. É assim que acontece, mas, de antemão, a senhora está de parabéns. Espero que toda a vida a senhora ocupe essa tribuna, para que nós possamos realmente trazer um debate mais legítimo, representado por vossa excelência. Muito obrigada. E para finalizar, o doutor Carlinhos chega com outra verdade aqui, que é preciso consenso entre as partes, legislativo e executivo, para beneficiar o povo de Calcaia. vereador, doutor Carlinhos. Sr. Carlinhos, com a palavra. Vereador, bom dia. Vereador, o direito, ele é rico por causa do entendimento dicotômico das opiniões. Para isso, existe um órgão superior que tende a dirimir essas dúvidas, que, no caso, seria o Poder Judiciário, o que, felizmente, não vai ser necessário essa ação. E eu quero sair já em defesa do procurador, que, durante o tempo que eu estou metido, assim, com política e conhecendo alguns secretários de procuradores, eu nunca vi um procurador, assim, tão, com a penetração no Poder Legislativo e com tanto acesso como o doutor Gutenberg. É sempre disponível, sempre conversa, aí eu saio em defesa dele. E dizer que eu não sei se o senhor tomou o conhecimento, mas, no dia 23, agora, no dia 17, perdão, foi publicada uma lei similar, certo? Está publicada no Diário Oficial do dia 18, uma lei que cria, no âmbito do município de Calcaia, o programa de esporte da comunidade na escola e da outra providência. É uma lei similar, né? E, pelo que eu sei, o senhor vai conversar com ele lá e vão tentar chegar numa situação que possa ser equacionada, segundo o seu entendimento, entendimento dele, porque sempre quem ganha é a população, acordo, né? Nós aqui, como alguém falou, nós não estamos legislando aqui para nós, nós legislando para o povo, para a Calcaia. Tudo que se leva, que o vereador leva para o debate, tudo que o vereador se propõe a fazer, é sempre visando o benefício de uma categoria, se não da população. Então, o senhor está de parabéns por uma lei tão importante. Ela não vai ser... Porque a lei obriga. Ela não vai ser promulgada, ela não vai ser homologada, sancionada, de maneira que, eventualmente, venha a prejudicar o bojo político desse município e, certamente, vai favorecer a população. Então, o senhor está de parabéns e espero que haja um consenso na elaboração dessa lei para que ela surta logo seus efeitos jurídicos para atender a população de Calcaia. Muito obrigado. Obrigado, amigas. Assim termina o trabalho de hoje, sábado, amanhã, domingo, estaremos de volta aqui. Dê um like nesse vídeo, compartilhe à vontade, inscreva-se no nosso canal. É fácil, é rápido. Se quiser falar com a gente, interagindo, o nosso telefone WhatsApp é o 986444005.